Suzane von Richthofen deixa a presídio em Tremembé para a saídinha temporária. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Suzane von Richthofen, condenada por matar os pais em 2002, deixou a prisão no início da manhã desta terça-feira, dia 18, para a saídinha temporária. Ela deve ficar em liberdade até o dia 24 de maio, quando deve voltar à penitenciária Santa Maria Eufrázia Pelletier, em Tremembé, São Paulo. Essa será a primeira saída temporária para Suzane e presos do regime semiaberto neste ano. Inicialmente, os presos teriam o benefício no período da Páscoa, mas a saídinha foi adiada por causa do agravamento da pandemia na época. Suzane deixou a P1 feminina por volta das 8 horas e 25 minutos. Assim como as outras detentas, Suzane usava máscara de proteção contra o coronavírus na saída da unidade. Ela se encontrou com uma mulher e chegou a correr para deixar o local. Suzane von Richthofen obteve a progressão do regime fechado para o semiaberto em outubro de 2015. A primeira saída dela aconteceu em março de 2016, beneficiada pela saída temporária de Páscoa. Além de Suzane, presas como Ana Carolina Jatobá, condenada pela morte da enteada Isabela Nartoni, e Elise Matsunaga, condenada por matar e esquartejar o marido Marcos Matsunaga, também têm direito à saída temporária e deixar o presídio na manhã desta terça-feira. A saída temporária é um benefício concedido aos detentos do regime semiaberto que recebem o direito de sair em períodos específicos, como dia das crianças, dias das mães e nas festas de fim de ano. Por ano, os presos do regime semiaberto têm direito a 35 dias fora do sistema prisional. Um absurdo. Em 2020, devido à pandemia do coronavírus, o benefício foi concedido somente uma vez. Os detentos em regime semiaberto, no estado de São Paulo, tiveram 15 dias de saída temporária de Natal e Ano Novo, cinco a mais do que em anos anteriores. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho